Música Oi pessoinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra fazer resenha gente Finalmente eu trouxe resenha, sério O especial de Halloween acabou com a pessoa E eu tô de toca porque tô no bad hair day assim Extremo, o negócio tava tenso Meu cabelo não quis obedecer Então vou pôr uma toca pra ficar mais bonitinha Hoje eu vim trazer a resenha de uma das minhas séries favoritas Eu já falei dessa série várias vezes aqui Deixa eu pegar os livros Que é a série As Crônicas dos Kane Que é uma das minhas séries favoritas E também é do Rick Riordan, que é o mesmo escritor de Percy Jackson E de Os Heróis do Olimpo E tem resenha das duas séries aqui no canal Se vocês quiserem ver Então hoje eu vim trazer a resenha desta série Que é a minha série favorita gente Uma das minhas séries favoritas mesmo Eu amo mitologia, eu já comentei isso várias vezes com vocês Sempre gostei de mitologia Quando a gente estudava sobre mitologia Essas coisas na escola Era a minha época mais feliz em história Porque era o que eu mais gostava de fazer Tanto que eu lembro de coisas que eu assisti Que eu estudei na sexta série sobre Egito Então realmente eu amo E esse daqui ele trata de mitologia egípcia Percy Jackson, como eu já comentei É mitologia grega Os Heróis do Olimpo é mitologia grega e romana junto E esse daqui é mitologia egípcia E tem um livro que mistura Percy Jackson com esse daqui Mas eu ainda não consegui ler Tipo, eu tô maluca pra ler Acho que é o filho de Sobeck Se eu não me engano Então vamos começar antes que eu me enrole Vamos aqui pelo primeiro O primeiro livro então gente É a Pirâmide Vermelha É este daqui Que é o livro onde vocês vão conhecer O Carter e a Sede Que são dois irmãos Que cresceram separados Depois da morte da mãe deles O livro ele é narrado pelos dois Então são dois capítulos do Carter Se eu não me engano Dois capítulos da Sede Mais ou menos assim Dois a três capítulos E ele foi escrito como se fosse Uma narração de áudio Que o Rick Jordan escreveu Que o Rick Jordan recebeu em casa E ele transcreveu nesse livro E eu acho isso muito legal Então aqui vocês conhecem Os dois protagonistas Que são o Carter e a Sede Kane Os dois foram separados Depois que a mãe deles morreu Então o Carter Cresceu com o pai dele Que era um egiptólogo Alguma coisa assim Palavra difícil Karma Ter os negócios E ele vivia viajando pelo mundo Fazendo palestras E essas coisas assim E a Sede viveu com os avós maternos dela Na Inglaterra E ela só viu o pai dela E o irmão dela duas vezes por ano Uma dessas vezes era no Natal E aí que começa a nossa história Eis que o pai dela resolve Pegar ela pra passear E leva ela pra um museu Junto com o Carter E aí ele resolve De destruir uma tal de uma pedra lá E aí ele é envolvido por um caixão E desaparece E aí que começa tudo Eles descobrem que na verdade Eles são magos Eles tem o sangue dos faraós De duas famílias muito poderosas Por isso que os dois tiveram que crescer separados E que o pai deles acabou de ser E que o pai deles acabou liberando cinco deuses Quando ele quebrou esta pedra Que ele achou lá e destruiu no museu E os dois acabaram hospedando Dois dos deuses Que o pai deles Libertou Que era o Horus E a Isis O Carter ficou com o Horus E a Sede ficou com a Isis A Isis é a mãe de Horus E a Isis é casada com o Osiris Tá Vamos parar aqui E aí eles descobrem Que um dos deuses Que o pai deles libertou Está aqui ele tramando Dominar o mundo Então eles descobriram Que o Sete Está planejando dominar o mundo E uma das coisas Que ele quer fazer É enterrar de uma vez Osiris E aí ele estava planejando De uma vez Sepultar Osiris Dentro da pirâmide vermelha Que ele estava construindo Para dominar o mundo Mas aí Temos um problema Porque Osiris se hospedou Dentro do pai deles É Dentro do pai deles E aí eles vão ter que correr Contra o tempo Para poder salvar o pai deles E Salvar o mundo Ou pelo menos O pedaço Que o Sete Estava tentando Destruir E com isso Eles ainda teriam Que aprender A controlar A magia deles Porque eles não sabiam De nada Eles acabaram Descobrir Que eles eram magos Eles foram levados Para a casa Do Blukrin Meu Deus Que era um dos nomos Da casa da vida Eles acabaram Descobrindo muitas coisas Como a casa da vida Que era Uma comunidade Digamos assim Que viveu Que viveu Por milênios E a comunidade Dos magos O primeiro nomo Seria no Egito E cada cidade Ou cada país Teria um nomo Para representar E a casa do Blukrin Era um nomo E eles foram para lá Com o tio deles Que era o Amoz Irmão do pai deles E aí eles vão ter Que no meio disso Tentar salvar o pai deles Tentar salvar O mundo Para o Sete Não destruir tudo E ainda vão ter Que Aprender a dominar Os poderes dele Aprender a confelar Os deuses Que estão na cabeça dele Então É esta loucurinha No final Eles terminam Chamando as pessoas Que eles acham Que sejam magos Para Digamos assim Fazer um recrutamento Para a casa do Blukrin Já que o nomo Está bem intenso Só tem três pessoas Então Eles começaram A chamar pessoas A recrutar Para eles ensinarem O caminho dos deuses Que era proibido Pela casa da vida Então Para vocês terem noção A família Kane Estava sendo odiada Porque o pai dele Libertou uns deuses A mãe dele Já tinha libertado Uma deusa Então É um negócio Era atento Gente Eles são odiados Pela casa da vida E Estava tendo Esse negócio Para o lado deles Então Vamos para o segundo Veja Eu vou avisando Que vai ter spoiler Do primeiro agora Porque Não tem como Contar aqui Fazer um resuminho Dele Sem dar spoiler Do primeiro O segundo então É o Trono de Fogo Neste livro aqui Eles conseguiram Derrotar Sete Mas eles descobriram Que por trás Desse plano maluco Do Sete Que ele queria Transformar uma área Lá em um deserto vermelho E dominar o mundo Tinha alguns demônios Que estavam trabalhando Para o Sete Que estavam Não comunhados Com a Pophis Essa palavra existe? Para vocês que não sabem A Pophis É a personificação Do caos É isso É isso Eu acho que eu falei Certo Essa palavra E a Pophis Está querendo Engolir o sol E dominar E deixar o mundo Cair em uma Plena escuridão Caos É O troço Não tem fim E aí Eles também Começaram a recrutar As pessoas Que as pessoas Começaram a chegar No nome Do Brooklyn Eu não lembro Qual é o nome Do Brooklyn Ai mudou Essa palavra Difícil E aí Como eu falei Para vocês É transcrito Como uma gravação De áudio Então Foi como se Depois do primeiro livro Que aí o Rick recebeu Foi lançado Aí que As pessoas Começaram a chegar A partir disso E tudo mais Começaram a chegar lá E Se juntarem Ao rumo deles E eles começaram A ensinar Esses jovens Ao caminho dos deuses Que era uma magia Proibida há muito tempo Mas eles acham Que o único meio De eles conseguirem Derrotar a Apophis Seria estudando O caminho dos deuses E o legal É que tem Uma maga Brasileira Do Rio de Janeiro Que é a Cleo E tipo Eu amei isso Quando eu li pela primeira vez Sobre ter uma maga brasileira E Não é a primeira vez Que tem coisa do Brasil Nos livros do tio Rick Então tipo Eu amei isso Ter uma maga brasileira E aí Eles estão tentando Descobrir um meio De deter o plano de Apophis E a ideia Maluca deles É Despertar Rá Que tinha se aposentado E aí Osíris assumiu O lugar dele E o Osíris foi morto E o Horus Assumiu o lugar dele Alguma coisa assim Porque eu já me perdi Completamente nessa história Então a ideia deles É despertar Rá do sono Neles Mas os deuses Estão completamente Contra isso Porque eles não querem Mais ser Mandados Alguma coisa assim A palavra fugiu Da minha cabeça agora Por Rá Porque o Rá Era um velho Senil E tudo mais Ele se aposentou E eles estão Tentando acordar Rá Então os deuses Também vão tentar Não deixarem Eles despertarem Rá E também O pai deles Acabou tendo que Ir pro mundo Inferior Porque o pai deles Estava Morto Vivo Nem eu entendo isso Mas eles estavam Hospedando os íris Então ele é o deus dos mortos Ele teve que ir pro mundo Inferior Então de vez em quando Eles veem o pai deles E a mãe deles Em forma de fantasma Isso é meio traumatizante Mas tudo bem Então neste livro Eles estão Ensinando novos Alunos A magia A controlar a magia deles A aprender o caminho Dos deuses E nisso eles também Estão buscando um meio De despertar Rá Pra poder Impedir a destruição Do mundo Que causa Engula o sol Que o Que a Pophis Engula o sol E o mundo Entre no completo caos Vamos parar por aqui Que senão eu vou falar demais Eu espero que eu não esteja me enrolando Vocês estão entendendo O que eu estou falando? Vamos pro último, né gente? Então o último livro É A Sombra da Serpente A serpente no caso É a Pophis Se você não sabe Quem é a Pophis A Pophis é a personificação Do caos Que nem eu falei Dá uma serpente Nossa, respira Suelen Está falando rápido demais Então neste livro aqui Eles conseguiram Despertar Ai, eu vou parar por aqui Porque não foi muito Do jeito que eles queriam Mas eles despertaram Rá E agora eles estão buscando Um meio Para destruir a Pophis E não deixar Que o plano de dominação Que o mundo caia sobre o caos E fique tudo escuro Sem sol Que dê certo E ela quer destruir a humanidade E tudo mais E todo mundo ia morrer E aí também No meio disso Os fantasmas Estão desaparecendo E a mãe deles Também acabou desaparecendo Sendo sugada Por alguma coisa Que ninguém sabe o que é Então o pai deles Está preocupado Tentando salvar a mãe deles Então daí O tio deles Se tornou O sacerdote Leitor-chefe Que é Um O Quem comanda A casa da vida Só que Muitas das pessoas Da casa da vida Não aceitavam Porque ele tinha sido Possuído por Sete Ai Spoiler Spoiler Eu devia ter falado isso antes Mas eu estou dando spoiler Na gente E ninguém aceitava Porque como eu falei A família Ken Estava sendo odiada Pela casa da vida Então muitos magos Se revoltaram Então eles tinham que lidar Com magos revoltados Que estavam querendo Destruir a casa da vida Querendo tomar o lugar Do tio deles Eles tinham que descobrir Um meio De salvar a mãe deles Eles tinham que descobrir Um meio De derrotar a Pophis Eles ainda tinham que descobrir Um meio De proteger os amigos E tudo mais Então Este é o fim Da série Eu não vou falar muito mais Porque senão Eu vou me enrolar Mas é basicamente isso Eu acho que é isso Vamos parar por aqui Pra mim não dar spoilers Eu já dei spoilers demais Mas gente É porque quando você vai fazer Uma resenha da série toda A gente acaba tendo que dar Alguns spoilers aos outros Mas eu juro que eu tento Segurar o máximo possível Então Então vamos lá O que eu acho Dessa série né gente Vocês devem pensar Que eu tipo Não odeio nada Nas minhas séries E nos livros Que eu faço resenha Gente Geralmente Eu tento gostar Ao máximo Das coisas que o autor escreve Sim Às vezes eu fico com raiva Quando as pessoas morrem Eu quero jogar o livro na parede Mas eu tento amar ao máximo Os livros Principalmente quando são De escritores Que eu gosto E sim Eu já falei Que tem livros Que eu não gostei Eu não fiz resenha ainda Eu não sei se eu tenho Nenhum livro aqui ainda Mas vamos lá gente Como eu falei Como eu falei Os três livros Eles são narrados Como se fossem Narrações de áudio Que o Rick Riordan recebeu E ele transpassou Para livros E foi basicamente isso E como eu falei São narrados Pela Carter E pela série Em meio às narrações Tem brigas dos dois Eu acho isso muito legal É o que eu gosto Da série Ele escreveu Como eu já falei Várias vezes O Rick Riordan Ele escreve De uma maneira Muito gostosa Então eu acho que pessoas De várias idades Iriam gostar desse livro Pelo jeito que ele escreve Ele consegue escrever De uma forma Que prende tanto Leitores muito jovens Eu acho que Quanto leitores mais adultos Pelo menos pessoas Que gostem de mitologia Essas coisas assim Eu acho que iriam gostar Eu amo esse livro Eu adoro Vocês já sabem O meu estilo de livro Que eu gosto Então com certeza Vocês sabem Que eu amo esse estilo de livro Então para quem gosta De mitologia Para quem gosta Dessas coisas Eu acho que vocês Iriam gostar muito Como eu falei É um livro Que eu acho Que a qualquer idade Gostaria Pelo menos Se você gosta Desse tipo de livros Porque não é todo mundo Que gosta né gente Tem gente que prefere Outros tipos E tudo mais Eu amo literatura Infanto juvenil Então tipo Ela adora Esse tipo de livros Então se você gosta De mitologia Se você gosta Dessas coisas Egípcias Deuses E tudo mais Se você gostou Da série Percy Jackson Eu super recomendo Vocês a lerem Essa série Enfim Eu super indico Para vocês lerem Essa série Se você já leu Deixe a sua opinião Aqui embaixo Sobre a série Então deixe aí embaixo Porque é sempre bom Ter várias opiniões Para quem vem aqui Ver esse vídeo Ter outras opiniões Para ver o que acha Se você quer ler mesmo Então como eu sempre digo Deixe a sua opinião Aqui embaixo Se você já leu Essa série Se você gostou Se você não gostou Deixe a sua opinião Aqui embaixo Explicando Para as pessoas Que virem E não tiverem Lito ainda Poderem ter outras opiniões Não se esqueça De se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Não se esqueçam De apertar no botãozinho Gostei Aqui embaixo Porque isso me ajuda Muito, muito, muito Não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Todas as minhas redes sociais Estão aqui embaixo No box de descrição Do vídeo E me falem Se vocês leram Se vocês não leram Se vocês querem ler Se vocês gostam de mitologia É isso gente Até o próximo vídeo Beijinhos Tchau